A CIDADE NO BRASIL Tá vendo isso aqui, cara? Essa parada é doida! Sim. Mas e aí? Vai se alistar, entrar pro exército, brincar de soldado, essas coisas? Eu não sei, talvez. Escuta, você tem cara de quem acabou de chegar da merda, não é? Isso, cara. Foi ontem, ontem, esperando pra ver o coronel, ou seja lá o que foi. Tava viajando com o pessoal e me perdi deles. Você viu alguém parecido com ela por aqui? Ah, não, cara. Nossa, que belezinha, hein? Eu pegava, tá ligado? Ah, eu tenho que ir, cara. Vão conferir se eu tenho piolho, essas coisas. Boa sorte pra você, Deacon St. John. Caramba, que nome. Jesus, esse cara é pirado. Ele não se lembraria da Sarah nem se tivesse levado um tapa dela. Vai, vai, vai! Onde você se viu? Você tá por aqui, em algum lugar. Deacon St. John. É, eu acabei de chegar. Bom, Deacon St. John. Faz o seu trabalho e vamos nos dar muito bem. Que tal? Sim, senhora. Isso vai durar bastante tempo. Ok. Vejo você depois. Oi. Ei. Vai, vai, vai! Anda, você consegue correr mais rápido! Minha falecida avó consegue correr mais rápido! Vim, estou indo! Sim, senhor! Corre! Aqui dentro, talvez. A enfermaria, quer dizer, com o passado dela, ela ficaria ali, né? Não, não tá aqui. Vamos ver essa aqui. Ai, caralho, ela não tá aqui também. Vai, vai, vai! O que é que você quer essa? Sarah? Sarah, você tá aí? Merda, não tá aqui. Ah, caralho, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Mas, tá, beleza. Não tinha como ser tão fácil, tinha. Que desenhos fofos. St. John, tá nesse canal? Gabriel Russell disse que você tinha um rádio. Sim, sim, eu tô aqui. Só a vista de obstáculo, por favor. Não, é... Senhor! Do que você precisa. Senhor! Sim, sargento! Sim, sargento! Tenta me acompanhar, St. John. Queimados, ou seja... Ou seja, a madeira... O que sobra? Bichas e frenéticos não terem onde dormir? Então o plano é esse. Da milícia, no caso, queimar tudo que encontrar. Estamos em guerra, St. John. Temos que fazer o que for preciso pra vencer. Bem mais que um exército. Bom, a gente tem um plano. Se o coronel te aceitar, ele vai te contar. Então, lá no silver, você perguntou dos sobreviventes? Tá procurando alguém? Não! Não, na real, não. Tipo, olha, tinha um pessoal com quem eu rodava. Eu achava que eles tinham ido pra lá. Ah, achei que talvez você estivesse atrás de alguém. Por recompensa, no caso. Ah, não. Eu já cacei gente por muita... O quê? Ei, soldado, o capitão chegou. Tudo pronto, senhor. Não esqueça de marcar a sepultura. Sim, senhor. Beleza. Vocês dois voltem ao Lago Diamond. Peguem um... Taylor, não é? Sim, senhor. Isso. Levem ele pro coronel e estarei às 18 em ponto. Senhor. Horário militar, soldado. Você já devia saber. Bem, sim, senhor. Suma da minha frente. Sim, senhor. Achou alguma coisa? Faz tempo que... Vasquez. Faz tempo que o Vasquez tá com vocês? Semanas, talvez mais. Ele andou ocupado. Mas que merda. Vocês andam tendo problemas com os suprimentos, os saqueadores? É. Ok. Vamos a pé daqui em diante. A pé? Por quê? Porque o Vasquez veio até aqui por uma razão. E eu não consigo rastrear na moto. Entendi. Vá nevando, então... Não vai ter marcas de bota. Vamos. Quero dar uma olhada dentro da cabana. Ok. Tô atrás de você. Pra usar isso aqui. Ok. Você... Falou que ele roubou comida e munição? Sim. Tem uma refeição pronta aqui. Pela metade. Então, parece que os seus homens chegaram quando ele não tava preparado. A moto dele continua lá na frente. Ou seja, ele saiu pelos fundos. Espera aqui. Achou alguma coisa? Cortaram a cerca. Não tem ferrugem. Então o corte é recente. Pois é. Vamos. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Espera um pouco aí. Olha. Aqui. Rastros? Isso. Demos sorte. Por aqui. Espera aí. Calma. Achou alguma coisa? Sim. Cartucho vazio. O tiro é recente. Bom, ele parou pra atirar em alguma coisa. Vem. Desce aqui. Espera aí. Espera aí. Está infectado. Anda. Some daqui. O que você está fazendo? Isso já deu certo alguma vez? Gritar como um lobo? Defende. Do quê? De quanta fome ele tem? Cuidado. Mais lobos. Estou vendo. Opa. Esse foi o último. É. Parece que foi. Bom trabalho. É. Vale uns créditos. Vamos lá. Ok, deixa eu dar uma olhada nesse bicho. Ok, deixa eu dar uma olhada. Ok, deixa eu dar uma olhada. Ok, deixa eu dar uma olhada. Ok. 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 Ok, então vão precisar de sorte. Já vi uma centena deles só nessa parte do estado. É, temos que começar por algum lugar. Ok. 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 Mais homens, na sua frente. Tudo bem. Pegaram eles! Pronto, finalmente. O barraco está bem fechado. Tem que ter outro jeito de entrar. Fica atrás de mim e dá cobertura se precisar. Não, Codão! É, quase é pesado! Essa coisa foi boa! É, vou te encarar. Pode vir! Venda, Codão! O que é isso? Sem John, tem homens vindo. Tá, deixa comigo. Não! O que foi isso? Não tem alguma coisa. Não tem alguma coisa. Tem gente vindo! Sim, John, tem homens vindo. Tá, deixa comigo. Não me envolve. Não te envolve. Não. Não, vamos. Não, não, não. Não, não, não. Isso que você sabe. Não, vamos. 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 Não sobrou muita munição. Não sobrou muita munição. Não sobrou muita munição. Não sobrou muita munição. Anda, volta, volta, volta! Esse foi o último? Acho que sim. Bom trabalho. Vem, vamos dar um jeito no teu cara. Vasquez, ele não é dos meus. Não mais. Não vai nem ver o que aconteceu. Calma, calma. Eu só vim ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. Ok. Eu vou ficar aqui desse lado, tá? Fique longe de mim. Calma, espera aí. A gente não tá com eles. Você acha que eu dou a mínima pra vocês? Ok. Ok. E aí? E aí? Que merda foi essa? Uma donzela em perigo tradicional. Vazquez. Já era. Já era mesmo. Capitão Curry, responda. Aqui é o Curry. Estamos aqui. Subindo até o portão principal. Mantenham a posição. Mantenham a posição. Estamos a caminho. E o inimigo e... Eles foram... Neutralizados. Mantenham a posição. Desligo. Vamos. Nós trouxemos as motos, Capitão. Assim, não precisa mandar de volta. Isso é tudo, soldado. Eita. Você ficou me analisando o dia todo. Eu achei que isso fosse um tipo de teste. Não. Não era nada tão formal assim. Como pode ver... Nossa base de recrutas não é mais a mesma. Pois é. Mas sim. Você passou. Então... Pronto pra ver o Coronel? Sim, claro. Por que não? Então, Sam John, onde você viu? Antes dessa merda toda rolar. Você sabe identificar uma refeição militar? Sabe como fazer reconhecimento de posição inimiga? Conhece manobras táticas de cobertura em avanço? Então... Onde serviu? Vizileros? Exército? Eu evito falar sobre isso, saca? Tipo... No primeiro ano disso aqui, parecia que qualquer um com cara de que já tivesse usado uniforme tinha um alvo nas costas. Eu... Fui do exército. Décima divisão de montanha. Servi no Afeganistão. E você? Todo ex-militar tem uma... Certa postura. Nenhum dos teus soldados tem, fora você. Como eu disse, você repara nas coisas. Eu fui da Força Aérea há 10 anos, partindo-se aí. Não tem nenhum centro de mísseis do Oregon. Eu estava de feliz, é para acreditar? Tem sorte. Antes das comunicações por satélite caírem, eu tinha relatórios toda hora de todo o país. Acha que isso aqui foi ruim? Tudo a leste do Mississippi virou fumaça em menos de dois dias. Você conhece a região? Sim. Eu cresci numa cidade a norte daqui. O nome é Farwell, conhece? Não. Parece ser um bom lugar para dar adeus ao mundo. Você nem imagina. Já deve ter estado aqui antes. Sim, eu já estive... Uma vez no verão, eu e minha mulher... Minha esposa. Passamos por aqui em nossa lua de mel. Tem uma foto? Da sua esposa, claro. O nome era Carrie. A gente estava casado há 12 anos quando... Enfim, faz muito tempo. Capítulo 1 Implantar das Dias Sabe... Eu... Acho que isso aqui significa, não é. Ah. Ah, não, não. Isso não importa para nós. Por quê? Porque não sabemos ler? Porque não obedecemos a lei. Ah, fale por você. Primeiro você. Sabe, me obrigar a ser sua cúmplice não é muito cavalheiresco Cavalho o quê? Significa... Eu não aprendo nunca Desculpa, foi mal Ah, meu Deus, você devia ter visto a sua cara Oh, deve ter sido engraçado Pois é, se eu tivesse um celular, eu teria tirado uma foto Bom, pelo menos dessa vez, foi bom você não ter Fala, é, não vamos entrar nessa de novo Não falei nada, você que puxou o assunto Acabou de falar Então, onde nós vamos? Só segue a trilha, você vai ver que não é muito longe O que a minha mãe diria se soubesse que eu estou dando um passeio de madrugada no meio do mato com um motoqueiro fora da lei? Sei lá, acho que diria, querida, melhor levar uma blusa Engraçadinho Ela não diria nada, você não devia contar pra ele sobre a gente, lembra? Qual é, Dicom? Isso faz tempo, você sabe que eu não falei por mal Olha, eu não vou te julgar, eu só... Quer dizer, eu não contei pro meu velho Só porque o seu pai já morreu Bom, é, então, tem isso Essa é a questão Você contou pra alguém do motoclube? Que tá saindo com uma moça direita de Seattle e não com uma piriguete qualquer do poteiro onde vocês moram? Ok, olha, espera um pouco Não, a gente não mora num poteiro Tipo, a gente tem entrada grata sempre que quiser, isso é verdade Mas não moramos lá E além disso É, eu contei pra eles, sim Se você quer saber, eu contei Espera, você contou? Bom, foi Ah, qual é? Não é tão incrível assim Eles acharam seus PHD muito sensu Ah, sim, eu acredito Então, sabe que mil horas de dormir já passou faz tempo, né? Ah, eu sei Não, repara, eu tenho que acordar feio ao manhã Ah, é? Ah, e como tá indo? Tipo, você... Bom, você nunca quer falar disso, então... Não é nada, é só... Ai, é esse projeto Tem uns executivos vindo de Nova York pra inspecionar os avanços E a diretoria do centro tá instalando um laboratório novo Sem nem me mostrar as especificações e... Ah, eu achei que você não queria falar sobre isso Foi mal, é só... Como eu disse, não é nada Enfim, obrigada por me arrastar pra longe de tudo isso Beleza Não foi nada Espera, espera, espera aí Isso é uma plantação de maconha? Era isso que você queria me mostrar? Como é que é? Bom, essas plantações de maconha E isso é um sistema de irrigação Então isso aqui é uma plantação de maconha Ah, que beleza, olha só Plantação de maconha Você me arrastou pra cá no meio da noite Pro meio do nada Pra me mostrar a operação ilegal de cultivo do motoclube Ah, foi aí Tipo, você me pegou Eu achei que você podia me dar umas dicas sobre o cultivo Colocar esses PHD todos pra trabalhar numa coisa útil de verdade Jesus de cong Ok, entendi Isso aqui não era o que você queria me mostrar, né? Não, claro que não Vamos continuar seguindo a trilha Tamo quase chegando Ai, pois é Já devia ter aprendido Eu achei que iria aprender Mas eu nunca aprendo Não Ai, meu Deus Olha só essa lua Tá, tá tão linda Continua andando Estamos quase lá Você já se perguntou Como seria se todos os lugares Ao mesmo tempo apagassem as luzes E todo mundo pudesse ver Um mundo desse jeito Como assim? Tipo, tudo escuro e sombrio e deprimente? Tô falando da lua, das flores e dos vagalumes Ah, sequei Você tava brincando de novo Ok, você não leva nada a sério Ah, mas eu levo tudo a sério Ah, é, claro Levo sim Não leva, não Igual quando eu sugeri levar algumas coisas minhas pra sua casa Você fingiu que eu tava brincando Ah, ah, não Não é verdade Eu fingi que não tinha te ouvido Faz toda a diferença Você devia ter visto a sua cara Aliás, eu tenho um celular e tirei uma foto Você quer que eu te mostre? Meu Deus, você é cientista Não dá pra ser racional sobre isso? Ok, em primeiro lugar Eu só disse que a gente podia pensar em morar juntos Sabe? Porque daria pra gente passar mais tempo juntos E sei lá, dá mais um passo O que tem de irracional nisso? Eu tenho uma escova de dentes na sua casa Ah, sinto muito Quer saber? Tem razão Isso é um compromisso sério Bom, quer dizer Você sabe quanto eu custo uma escova de dentes? Boa? Ok, tá vendo? De novo a mesma coisa Sempre que eu tento falar do nosso futuro Você faz piada Ok, beleza A gente precisa falar nisso E vamos falar nisso Mas só Espera um segundo Porque eu quero Eu quero te mostrar uma coisa Ok? Tá vendo? Isso Foi por isso que eu te trouxe aqui Uau, que lindo Valeu a pena? Ah, sim Meu Deus Eu tava querendo te perguntar uma coisa Ah, é? Oh Deacon Você aceita? Você aceita? Você aceita? Ah Isso é um sim? Ah Com duas condições Diga Ok Ok, a primeira É que a gente não vai ter um casamento de motoclube Como você vive dizendo que vai ter Eu não posso prometer uma coisa dessas Ah, para Ok, a segunda A segunda É você nunca me abandonar Feito Nossa, você colocou o seu anel do motoclube no meu dedo Quer saber? Eu acho que foi isso mesmo Olha só pra ele Tão fofinho com esses dentes, tipo Mordendo a corrente Sabe, nada é mais romântico do que uma caveira de cachorro Bem, o que tá escrito aqui? Ah, foi mal Achei que você falava latim Manda logo Tá bom Diz Morior Invictus Significa morrer sem ser derrotado Uau Eu gostei dele Mas você vai me dar uma aliança de verdade, né? Não que este não seja ótimo Eu só pensei Esse aí é o meu anel Você não vai ficar com o meu Esse anel é teu Quem sabe uma aliança simples Sem dentes Ok Beleza Ai, merda Foi mal Não, tudo bem Do laboratório Ok Alô? Sim Não, não, não Tudo bem Eu já tô indo Ok, tchau Tá tudo bem? Eu não sei Precisam de mim lá Eu tenho que ir Como assim? Nesse instante? Tipo a essa hora da noite? Desculpa Eu tenho que ir Mas eu prometo que vou te recompensar Ok Vamos Beleza O nome da minha esposa era... Bete Não, eu não tenho foto Vamos Vamos Tchau 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 Tchau